Olá você fã do canal Monarquia Livre, estamos inaugurando a sessão exclusiva para assinantes, pessoas que doam para o canal e que com certeza são pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você poderá agora ter um conteúdo exclusivo do canal com bate-papo, transmissões e é claro, nossa total atenção a você que é assinante. Além de todos os benefícios que o canal já vem trazendo para mais e mais brasileiros, você é especial para nós que está promovendo o desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho para chegar o canal a mais e mais brasileiros e trazer as informações necessárias para as pessoas se convencerem que a monarquia é o melhor caminho para o Brasil. Vamos juntos e agradecemos a sua colaboração e principalmente o seu carinho. Grande abraço!